Uma menina de apenas seis anos estava embarcando sozinha no avião. A comissária colocou no seu assento e deu para ela um papel para ela pintar e ela tranquilamente começou a pintar. De repente, uma grande turbulência tomou a aeronave. Começou a sacudir e as pessoas começaram a ficar nervosas e preocupadas, mas a menina continuava pintando tranquilamente. Os seus desenhos. Quando acabou a turbulência, tudo ficou mais calmo. Uma mulher que estava do lado, impressionada, disse para a menina de seis anos Você ficou tão calma no meio dessa turbulência toda? Você não ficou preocupada? E ela disse Não, o piloto é meu pai. Na vida, não tem jeito. Tem hora que você tem que decolar sozinho. Tem hora que você tem que fazer sua escolha e fazer aquilo que você está sentindo que deve fazer. Talvez nem tenha apoio das pessoas ao seu redor. Talvez muita gente puxe você para trás, mas você vai ter que fazer alguma coisa. E é nessa hora que você vai sozinho, que você tem que descansar e confiar que o piloto da sua vida vai fazer você chegar no destino esperado. No Salmo 37, versículo 5, diz Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Se Deus não é mentiroso, quando a gente entrega, ou seja, eu não fico desesperado, eu não fico ansioso, eu não fico cheio de problemas, porque estou com um problema. Eu não transformo o meu problema em mais um problema. Quando eu entrego e falo, Deus olha, eu vou fazer a minha parte aqui, mas eu sei que o Senhor vai fazer o milagre. E eu confio nisso, então ele tudo fará. A minha oração é que você não se entregue ao problema. É que você confie que o melhor piloto de todos vai levar você a um voo que você sempre sonhou, para você aterrissar no milagre que você espera. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Abençoe alguém. Aleluia. Aleluia.